Medo, medo de atender os seus clientes, né? O pessoal tá fazendo o curso, né? Nem todo mundo passa por isso, né? Isso é uma experiência, esse medo de atender o primeiro cliente. Não é todo mundo que sente esse medo, que sente essa insegurança, né? Mas a gente entende que no começo é natural. Então, vamos já desmistificar. Então, é essa tranquilidade que eu quero passar pra vocês. Respira, tá tudo certo. No início, é lógico, é óbvio que talvez algumas coisas você ainda não domine. Não tenha pleno conhecimento de tudo que tá ocorrendo. É natural, é como numa empresa, você começou na empresa. De repente você se formou, é um engenheiro, ou qualquer área, qualquer área do conhecimento. Você estudou, tal, tem seu certificado, vai lá e vai trabalhar. E aí chega lá aquela insegurança, é normal, é natural, é extremamente natural. Isso é o primeiro ponto que eu quero deixar pra vocês. Respira, respira, relaxa, relaxa, sabe? Observa tudo que você já estudou, né? Dá uma revisada nas matérias. Nossa, eu vou atender amanhã. Se você vai atender, olha, já vai a dica. Primeiro, eu preciso ter um conhecimento prévio do cliente, né? Poxa, já tem o WhatsApp do cliente. Olha, acompanha comigo, ó, pensa comigo. Já tem o WhatsApp do meu cliente. Ou não tem o WhatsApp, mas o telefone eu já tenho. Ele já marcou comigo, tá marcando, tal. Então, na hora que ele vai marcar, já, você já começa a criar... Olha, olha como o nosso estudo, ele é integrado, cada assunto está integrado com o outro. Você vai conversar com o seu cliente, primeiro atendimento, né? Primeiro, segundo, terceiro. Você já começa a atender o seu cliente com, sabe, o bloquinho seu de ficha terapêutica. Se você usa um bloco de ficha terapêutica. Ou se você faz a sua ficha terapêutica num papel timbrado. Ou se você faz a sua ficha terapêutica num papel em branco, alimentando o histórico dele. E esse histórico é a sua ficha terapêutica. Procure conversar com o seu cliente. Você nunca viu o cliente. Você está no WhatsApp, manda uma mensagem. O que você poderia falar um pouquinho sobre você, né? Aí o cliente, ele começa a escrever. Ah, eu tenho enxaqueca, ou eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade, ou eu sofro com fibromialgia, parará, 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 um monte de coisa. Ele vai falar um monte de coisa pra você, tá? Você vai falar, ah, bem, ó. Então, te aguarda amanhã, ou daqui dois ou três dias, quando você agendou. Ou seja, o seu cliente não vai te pegar de calças curtas. Anote aí, seu cliente não vai te pegar de surpresa. Você não vai saber, nossa, o que o cliente vai trazer pra mim? Eu não sei. Nossa, vou ter que estudar tudo. Tá vendo? Então, se você tiver expertise com delicadeza, sem ficar sendo... Sem fazer perguntas muito, muito intensas pro seu cliente, mas só pra abrir a porta, assim, sabe? Pra quebrar o gelo. Você conhecer um pouquinho do seu cliente, aí o seu cliente vai perceber que você tá interessado nele, que você tá interessado nela. Você tem que passar para o seu cliente, anotem aí quem tá anotando, anote. Você tem que passar para o seu cliente a segurança que você domina, que você domina o assunto, legal? Então, quando o seu cliente chegar, você já sabe o que ele tem.